E aí, macacão? Uhuhuhuhuhuhuhuhuhu Aqui é Kong Hehehehe Eita, mano! A galera tá chegando perto aqui e já tá tacando o terror Hoje estamos aqui com um bando Bando é? Bando, mano? Nada, eu não sei, mano De macacões, de King Kongs Ó, eu sou o King Kong líder O King Kong chifrudo, aí, ó E os outros aqui são King Kongs albinos E hoje, nós estamos tentando Dominar todo o território Aqui no Animal Simuleiro No Roblox Êêêêê Se inscreva, deixa o like, porque tá muito legal esse vídeo Peraí, pinguim Que foi, pinguim? O que tu quer, pinguim? Que foi, pinguim? Pinguim, pinguim Deixa tua mãe vem caçar confusão, moço Vixe, os caras tão lá atrás Aqui, rapaz Vem pra cá, moço O que esses King Kongs querem ali, mano? O que vocês querem aí? Vamos Uh, uh, uh Me seguir Vamos Opa, o que é isso aqui? O urso? Ah, não, o urso é amigo O urso é amigo Eita É amigo? Não sei não, hein Eita, velho Volta aqui, ursão Volta aqui, ursão Volta aqui Toma, toma Ganha pancada nele Pancada nele Ih, segura Segura Quem não for macaco King Kong Vai levar a pancada, hein Que menininha foi aquela, mano? Moana É Moana Moana Qual foi o quê? Qual foi? Ah Que treta é? Vem cá, Moana Toma Toma Ih Ih Moana é forte Moana é forte Pra quem não sabe Moana é minha filha Eita Oi Oi Tadinho, tadinho, tadinho Desculpa Vou só dar uma porradinha Desculpa, desculpa Liza Desculpa Toma comida Toma comida Toma banana Toma banana Toma, pode comer Ah, gostou Gostou Toma banana É É minha amiga Ah Desculpa É sua É amiga do macaco meu Então Pode deixar Vou deixar aqui Toma comida Toma banana aqui, ó Toma Pode comer aí, ó É Você comeu a banana É bom Banana é bom Vamos Por que vocês estão de gorila? Porque nós somos um gorila, rapaz Nós somos gorila Somos maca Que isso, mano? Que isso, mano? Que palhaçada é essa, mano? Que macaquice é essa? Vamos, vamos Vamos cair fora daqui Que não vai ficar aqui, não Vamos continuar aqui Porque A gente precisa mesmo É dominar todo esse território Se tiver outros gorilas aqui Malignos É, eles estão devagados Não quer me seguir? Vem, galera Vamos Eles estão dançando Ah Vocês querem dançar? Eu danço demais Ó Olha Dança mesmo, ó Uma verdadeira macaquice Eu vou mostrar pra você Como é que dança, ó Ó Pera aí Cadê? Aqui, ó Ó É assim que se faz, fio É assim que se faz, ó Dança do macaco Macacos? Eu não entendi Eu sim Dança do macaco Nanananananananananda Olha lá, ó Olha lá Dança do macaco É assim, fio Rala o popote E rala a cabeça Rala o popote E rala a cabeça Aí, ó Aí vai rodando Dançando E fazendo isso aqui, ó Pirueta, ó Aprendeu? É assim que se dança É o hip hop Dos macacos, ó Dança do ventre, ó Ó, ó Que porra é essa, véi? Namora Que que é isso, véi? Dança do ventre, véi Dança do frango Dança do frango Olha Dança do frango é melhor, mano Dança do frango Um macaco fazendo Dança do frango, véi Cantando Não, cantando não Pelo amor de... Salsa Olha Rumba Olha a rumba Rumba, rumba, rumba Ande no pônei Ande no pônei Vai Dança do kuduru Dança do kuduru Vai, 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 vai Olha o lag Olha o lag Vamos lá, galera Vamos lá Vamos caçar os bichos assim agora, ó Vamos lá Pocotó, 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 pocotó Isso aí Deixa aí meus amigos ali E vou sair pra caçar assim, ó Pocotó, 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 pocotó Vou pegar o cavalo O cavalinho, ó Pocotó, 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 pocotó Aê, ó O macaco dando no cavalo Que top, hein Que top Só se for o cavalo dele E for um Godzilla Pra poder caber um bicho desse sim, mano Porque, pelo amor de Deus Como é que o macaco vai matar o... o cavalinho Olha aí, ó Vamos dançando Vamos dan... Oxi Max Tem um caído aqui, ó Só ele no... O retado 16 mil de dano Mano, que fica na safe zone É tudo cagão Tudo cagão Olha, véi Será que foi esse mexico que me bateu, mano? Eu acho que... Retado, véi Ah, não 37 mil já é demais, mano Rapaz, eu sou o rei da dança, mano Sai, todo mundo aqui sai do pau Ei, mano Não, tá de sacanagem Não, esquece isso Dinossário Ó, dinossauro aqui, moço Vem cá, dinossário É tu que quer mesmo Vou dan... Não, pera Melhor parar de dançar Porque... Urso Pegue o urso Pegue o urso Agora Não tem pombo Então vai, urso Vamos lá Vem cá, ursinho Urso Vem cá, ursinho Ó, ele vai escorregar Pela... Meus cálculos Vai vir parar aqui, ó Nossa, véi O cálculo foi extremamente errado Vem cá, ursinho Vem cá... Aqui, ó Vem aqui agora Quer ver? Olha, ó Falei, só não acertei Eu só falei, mas não acertei Mas eu falei Vai, toma Vem cá Porrada nele Vem cá, ursinho Vem cá, ursinho Vem cá, ursinho Não adianta fugir, não Você vai tomar uma cacetada Volta aqui Volta aqui, moço Pelo amor de Deus Eu preciso comer Agora eu tô sininho Agora eu tô sininho Agora eu tô sininho Ah, tá... Tá um dano alto também, mano Ah, se tivesse com prensado ali Ele ia ficar preso Mas não tem, né? Fazer o quê? Vem cá, rapaz Vem cá, urso Eu quero degustar você Vem cá, rapaz Eu vou ser, ó É igual chocolate Dois sabores, ó Chocolate Preto, chocolate branco Aí, ó Vem cá Venha, venha Venha, venha Ah, não Safe zone, não Safe... Ah, isso aí Safe zone é... É... É medroso Quem vai pra safe zone Pra não morrer É medroso, mano É medroso Epa Meu gudeiro tá sofrendo ataque Meu gudeiro, meu amigo Tá sofrendo ataque Toma Toma Vem cá, vem cá, vem cá Ah, mano Ah, pelo amor de Deus 16 mil de dano Não tem como, né? Amigo Tá sofrendo ataque Cuidado, cuidado Cuidado, amigo Cuidado Eita, nós Olha pra isso Véi, o bicho tá brigando Ainda tá comentando, ó Segura, segura, segura Calma Meu Deus do céu Não, amigo Não se entregue, não, amigo Não se entregue, por favor Não se entregue, não, amigo Eita, filho do Jack Chan Que tá aqui Só pode Mano, porque Caça esses filhos de Jack Chan Não dá certo, não, mano Tu é doido Só tem filho de Jack Chan aqui Que isso aqui, véi? Fila Ha! Os pinguins se organizam Agora, véi Jamais era... Não, mentira É que eles tão tentando Se organizar em uma fila, véi Não, véi É muita sacanagem Que isso, véi? Vem a raposa e bagunçou tudo Raposa, deixa o bichinho fazer a fila, rapaz Os caras malvados, véi Pelo amor de Deus Deixa Cadê meu amigo que tava aqui, véi? Meus amigos gorilão Sumiu tudo, véi Todos sumiram Pô, onde que eles... Coelhinho Vem cá, coelhinho Eu vou dar uma... Nossa, véi Desmoralizei o coelhinho por inteiro, véi Desmontei todinho o coelhinho, mano Ó, esse daqui eu nem vou mexer, ó Quer ver? Eu vou dar uma pancada nesse daqui Dei, 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 vai Corre, corre Ah, não Deu tempo de... Dei dessa vida de terrestre Cansei Eu vou ser um dinossário Vou ser um macacão aqui Que fica só no... É, mas... Deu errado, mano Esse negócio de ficar só no ar Eu sou macaco, rapaz Preciso ficar em cima das árvores, rapaz Puxa aí ia falar uma coisa que não deve Vamos lá Vamos pular aqui E... Pera aí Qual copa das árvores eu vou agora? Essa aqui Vou ficar nas árvores, rapaz Pelo menos aqui eu não morro Isso é louco Esse bicho tá aqui Tá tudo nível muito forte, mano Tá muito potente Aí não dá pro gorilão aqui, não Aí o gorila passa mal Como é que pode um negócio desse, rapaz? Como é que um gorilão desse aqui Vai aguentar o tranco? Tem como não, velho Não aguenta não A pressão é demais, rapaz Oxi Tu é doido O bicho quer acabar comigo Tudo que é jeito Olha, ó Enquanto eu tô nas copas da árvore Nada me acontece Agora eu descer Desce, Rodrigo Desce que tu vai ver Desce Desce que tu vai ver Olha, já fiz a música, ó Desce 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 que tu vai ver Vai, vai Desce Opa, vou caçar o verado Gustavo Ô, Gustavo Aqui, ó Vem cá, Gustavo Bambi É Gustavo É pro Gustavo Gustavo Do Pingo Se você sabe Deixe aí nos comentários E outra coisa Tem uma novidade Quentíssima pra você Uma coisa Exclusiva Só pra você Que assiste os vídeos Do mundo do dinossauro Sabe o que? Agora você Agora você aí de casa Pode se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Como assim, Rodrigo? Já não podia? Não Agora você pode Agora, agora mesmo Você pode ir aí Clicar no botão vermelho Clicar no sininho E ativar todas as notificações Pra todos os dias Uma hora da tarde Você receber o vídeo Faça o teste E vê se você não vai receber amanhã Se você não receber Você comenta no próximo vídeo Ok? Então tá lançado O desafio Passa no meu canal principal Rodrigo Recifiche E no canal da Let Só tá saindo vídeo todos os dias Espero você E fui